... que também já saiu do clube. É uma dança das cadeiras. Olha o ambiente do Grêmio, ó. A entrada das duas equipes, o garoto Bitello tem sido um dos principais destaques do Grêmio em 2022 e vamos a campo! Ituano e Grêmio! Fechando a sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para o Grêmio, vale a volta ao G4. Para o Ituano, deixar para trás aquela segunda metade de tabela, ultramassar o próprio Grêmio, encostar no pelotão de cima. Tem muita coisa legal em jogo. Dá para ver que a condição do gramado, pelo menos a distância, é legal, né? Ali o Caio, o jogador que foi formado no Grêmio. Esses clubes são muito organizados, é difícil ter gramado ruim. Eles cuidam, eles cuidam do material. Autoriza o árbitro, rola a bola em Itu, rola a bola no... Já, já eu vou com você aí, Aline. Vamos ver antes essa bola cruzada para a área. Afastou Bruno, sobra para Gerson Magrão! Emendou de canhota, mas não foi feliz nessa conclusão. Vai ver o Cruzeiro também passar por lá. Chute do Caio de longe! O Breno estava nela e é mais uma finalização do Ituano, do ex-gremista Caio. Bola para fora, até porque ele ganha no meio de campo. Não vi a praça da alegria, né? Mas... Bomba para o gol! Breno Spalma jogando bola para fora! Gerson Magrão num exagero, agora de ataque do Ituano. Que paulada de canhota ali. Desferiu o Ituano. Olha o espaço, a liberdade que tem o Ailon. Disparou para fora! É muito espaço já, tem que ter ali no meio do campo do Grêmio. Normalmente com o Ituano, quando parte com a bola, tem um clarão. Olha lá, o Ailon recebe ninguém, olha lá. O segundo do Ituano, vem bola para dentro da área! Breno vai embaixo para de novo salvar! Até com a sensação de que ela pudesse ter tocado na trave. Mais um Elias. Cinco do Grêmio, dois do Ituano. Rafael no meio do gol. Breno pegou, soltou e vai lá para pegar firme. Cruzamento na área, Rafael preparou, vem a bomba para fora! Na pancada de Lucas Siqueira de canhota! Outro avanço aqui pela lateral. Vira a Sante, subiu Biel, caiu para Bitelo, bateu no alto, bateu colocado para fora! Lamenta-se ali Bitelo! Que endereço, quer ver? Ele tem qualidade para chutar. Miller, para nos falar sobre essa modificação do Roger, quando o Arthrow apita e a bola volta a rolar. Campasta em campo. Levantamento do Gerson, Magrão, Jeromel se impôs ali na defesa, o toque de cabeça! Breno voa na bola! Estou aqui na canhota, vem novo o cruzamento, matou o Diego Souza no peito, ele ganhou! Jogou para o gol! Gol! Fala, Caio, bola perigosa, pequena área! Léo Santos e ela passou à direita do gol do... Trabalha com Matheus Sarará, ele puxou de canhota, risca no meio do gol. Trouxe para a canhota, mais uma bola erguida. Matheus Sarará errou, olha o gol de empate! Gol! 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 Gol!